Ela Me Fez Ela Me Fez Ela Me Fez Ela Me Fez Vendeu Meu Gado Pra Mora Num Condomínio Fechado Me Deu Um Tênis De Presente Falou Que A Botina Não Combina Mais Com A Gente Mas Que Menina Indecente Ai Não Aguentei Falei O Que O Coração Sente Vá Pro Inferno Com Seu Amor Deixa De Ser Pião De Ovo E Modão Meu Violão Não Deixo Não Deixo Não Larga O Meu Chapéu Pra Usar Gel Meu Deus do Céu Não Deixo Não Não Deixo Não Deixa De Ser Vaqueiro Ou Em Forrói Ou Em Modão Não Deixo Não Não Deixo Não Larga O Meu Chapéu Pra Usar Gel Meu Deus do Céu Não Deixo Não Não Deixo Deixo E Ela Me Fez E Ela Me Fez Comprar Um Carro Logo eu que amava o meu cavalo Logo eu que amava o meu cavalo